Olá, meu nome é Milton Oliveira, graças a Deus eu estou chegando em 370 mil inscritos no meu canal do YouTube e quase 45 milhões de visualizações no meu canal em apenas dois anos, graças a meu Deus, bom Deus, Todo-Poderoso. Se você tem interesse de aprender o seu instrumento, o violão, de forma fácil, prático, simples e rápido, então venha comigo, tenho muitas promoções de aulas que eu mando pelo WhatsApp, é só você baixar no WhatsApp, ficar no seu celular e você estudar em casa a hora que você quiser, a quantidade de horas que você quiser, então me mande uma mensagem por áudio ou por escrito, dizendo que tem interesse de conhecer as nossas promoções. Valeu!